Logo de manhã, quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentindo. Este em veres meus, para te louvar, derrame meu coração sobre teu ador. Pois tu sabes bem, tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. Logo de manhã, quero te buscar, tua voz ouvir. Teu amor senti. Respeito as mãos, para te louvar. Terramar meu coração sobre teu ador. Pois tu sabes bem, tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, a noção se for. Te adorarei, te darei louvor. Nesta escura noite, brilhando a luz. Em teus passos, eu descanso, meu Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado.